Complexa tapeçaria de eventos em escala planetária. Mensagem de Maria Cristo. Somos uma só comunidade, e assim devemos nos entender e nos portar. Ou nada lograremos gerenciar bem, no departamento da vida humana em que fomos inseridos por determinação divina. O início de cada dia exige dedicação a uma atividade de afinação psicoespiritual. Somente em seguida pode o indivíduo partir para quaisquer outras tarefas, que, obviamente, dependem dessa disciplina axial. Sem se apoiar na rocha firme do fundamental, a sintonia com o bem. O que se terá como resultado? Sobrevieram-lhe dolorosas indagações existenciais, vazios emocionais, angústias, confusões. Tudo isso tenderá a melhorar com o tempo. Importa considerar, entretanto, que toda crise implica transformação. Constituindo um processo orgânico, por assim dizer, porque mental. Que demanda, qual todo o sistema vivo, respeito por seus ritmos, suas etapas. A miúde imprevisíveis e indispensáveis, para que se possa atingir o propósito curativo evolutivo, subjacente à própria crise de mudança. Sua razão de ser. Tente manter sua psique alinhada com o que, de fato, seja relacionado ao essencial. E o demais se lhe acrescentará no momento oportuno. Procure sentir os fluxos da paz. Intuir as sugestões dos domínios mais altos de consciência, prêmios de padrões de sensatez. E se notará estabilizar-se, permeabilizando-se, por conseguinte, aos múltiplos canais de solução para as problemáticas que compõem o quadro geral de seu período mais turbilionado de vida. Preserve em foco a ideia-realidade basilar de que a divindade não erra, e tudo orquestra com finalidades benevolentes. No entanto, suas motivações bondosas englobam a complexíssima manifestação do livre-arbítrio de bilhões de criaturas. E o entrelaçamento dos efeitos, em cadeia, de eventos decorrentes das escolhas de cada ser, a cada momento. Dessa arte, faceie o caos com serenidade e, simultaneamente, com espírito de responsabilidade. Afim de que, após desincumbir-se do que lhe caiba, na intrincada tapeçaria dos acontecimentos de uma época e lugar, seja-lhe propiciado desfrutar do sentimento de dever cumprido. Em ciclos que se findarão e poderão, de acordo com sua escolha pessoal, tornar a se repetir em estágio mais elevado de consciência, na ciclópica cascata de ocorrências de uma civilização planetária. Benjamin Teixeira de Aguiar, médium. Eugênia Aspásia, espírito. Em nome de Maria Cristo. Em nome de Maria Cristo.